Ganhou, ganhou, aham, cê tá ligado que na sua deflata já dou um zoom Mano, sem papo diz um zum zum, pra mim você é um MC comum Dá um tiro atrás do outro, eu sou o Nil da Nil, era, eu desvio de um por um Já era, eu vou além, cê tá ligado mano, que aqui eu mando bem Cê ganhou do tubarão, tio, perdeu pra ele, pra aclamei e continua a ver na views Aê, tô exapante, agora meu mano cê vai levar a educante Eu sou o Serginho, o malandro, qual que é? É porque se atreve eu te mato e falo yeah, yeah Eu animo nessa torcida, porque né, eu sou as rimas são toscas Tá apanhando até altas horas, você é o Serginho Grosma Rimando meu mano, cê é um Zé Ruela, cê caiu na minha filosofia Eu sou o Sérgio, Mário Cortella, então já era Cê tá ligado meu mano, que agora pode pra que hoje eu me identifico Você se identifica porque cut rimando não é pacífico Não é pacífico, não mano cê sabe eu tô no repeat, falou que o Serginho Grosma Já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada do beat Tá ligado? Que agora o flow transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde e a coruja acorda Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem, agora mano cê espera Eu tô te espacando em altas horas, eu tô te espacando em altas eras Só que tá ligado meu mano, cê não avança Cê se fuder eu apago o fogo porque o cut é o Aquaman Cê tá ligado meu verso e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho, não É o do Gapetinho, eu sou o demônio da aldeia Então por favor mano, você tá ligado que você é sequela Ele é o demônio da aldeia morreu, então na sua cabeça vai ter uma auréola Aí mano, tá ligado? Que agora você vai perder Serginho achou que era um malandro, mas virou mais um bunda mole na terra SP Ei, cê tá ligado meu mano, você não se sobressai O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário O próprio céu cai Cê tá ligado meu mano, a derrota para o basque nessa batalha hoje resta Você vem de colete, mano, manda uma quima que presta Porque você veio de colete e se o cut só atira na testa Você tá ligado meu mano, vou no momento Pode ter certeza do que eu sou o tormento Hoje eu vou assinar sua derrota no testamento Sabe bem como eu faço, pode ir pra que eu sou franco Ei, tira o colete garoto, você mandou mal, então vá para o banco Você tá ligado meu mano, pode ter certeza que eu tenho cadern de eficiência Eu quem move, você fala cadern de punch, eu faço uma transferência Até porque meu mano, você tá ligado, eu faço improvisado Sabe o que está por vir, tá tudo terminado Embaixo da lua, eu faço um verso que te deixa com medo Mano, você até sua A minha rima é boa, a sua é ruim Não falar de futebol dentro de casa, só conheço o foot de rua Então a hat segue vem pro foot, isso daqui nem discute Ei, não sei o que ricochete Não, você vai morrer com chute Ei, tira o mano, você tá ligado pra mim, você é uma little bitch Não, não vai morrer com chute, você vai morrer com chute Ei Sabe que eu tô o gancho, quando eu tô que manda o mano Faço um freestyle tranquilo, sempre elegante Mano, eu te odeio, você tá ligado, você é um paga-pau Mano, todo mundo odeia o Chris, ele não deixa de ser o personagem principal Vou morrer com chute, mas você não vai ganhar com chute Não tem panela da Twitch Você não entendeu como é que é Todo mundo tem o Chris e ele é o personagem principal Só que você tá no filme errado Esse é o filme que o vilão vence no final Para com isso, não se empolgue Ei, suco de fruta, busque o Greg Se não vou deixar ele grogue Ei, não é panela da Twitch Você tá tomando um chocolate, então compra o Twix Suco de fruta, pra ganhar você tem que chamar o Mike Eu sou negão, não sou o Greg, tô mais pra Mikeão E hoje você volta sem bike Nesse jeito meu mano agora não trinta Só tipo o Geroni, cuidado que eu tô andando com peso na cinta Ei, ei, cala a boca Você tá ligado que é sem ladainha Eu quero que você foda a bike Vou ficar feliz de voltar com a polia Você tá ligado meu mano, eu quero que é uma peça Você tá andando assim Tomou uma surra e perdeu essa peça Não pergê essa peça A bike dá pra andar mais de um mês Pode voltar com a folhinha Que é para ir pra sua bunda das cagadas que você fez Tá ligado meu filão Desse jeito humano aqui na moral Eu não faço por folhinha, eu faço pela cultura E por satisfação pessoal, na moral Pode crer Você tá ligado meu mano, eu quero que é notório Fazemos satisfação pessoal Vai perder, legal que vai ser satisfatório Ei Para com isso meu mano Não tem hit Vou levar a polinha e escrever um hit Se se comporta te chamo pro feat Você já me chamou Eu acho que não é no seu No meu hype que o cantinho surfou Só que demorou Mano, você falou que você quer ter a folhinha Que é satisfação Só que eu tô satisfeito Já tem um MC na improvisação Acho que não Você tá ligado meu mano, que é melhor sumir Eu te chamei pro feat pra te ajudar Mas se eu me guio, o crau que ficou com ciúme Tá tranquilo Aí meu mano, assim Desse jeito você me insulta Sério mano, você tá ligado que eu tô na luta Isso é uma disputa Só que você também não veio Qual vai ser sua desculpa? Eu não sou o meu papel Aí eu fui e fiz a dupla cunel Cê tá ligado, nessa você percebeu Melhor do que não vi E o cantinho nunca correu Aí, cê tá ligado que eu me concentro Minha quima ninguém entende Mas é um sentimento que vem de dentro Você é um otário Mas o açor que você toma é interplanetário Aê Então, Júnior, você me escuta Até porque mano, eu tô nessa disputa Não adianta ser não em brasa Cê tá puribop Em casa, trota, minha casa é o hip hop Isso que cê não entende Meu mano, cê não anima Como cê ganhou o primeiro Nem me atacou com o rima Aí, de falta disciplina Mas tá tudo bem Meu mano, eu vou ganhando com o esgrima Porque cê não passou a visão Colei no coliseu, cê coloquei E eu te deixo em colisão Ooooooooh Que ele flow, que ele flow Show, você me ensina Pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem Então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano Sem preconceito Cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar Eu pago sua passagem Aê Tá tranquilo Sabe que eu nunca dou bacilo Ah, para de graça, meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu Ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano Essa é a parada Esquece faca Minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra espacar MC de passagem Espaquearam o rosto Do cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara Desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui Do começo ao fim Cê tá ligado Ver sem sem ideia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu Na aldeia Mas você acha que foi eu Que furei seu pneu Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Você é exemplo Isso é batalha Eu vou ter que admitir Só que o cante sempre ganha Você não empata aqui Você é o doutor estranho Quando você tá fazendo free Só que eu que faço Márgica na rima no Beat do Dr. Dre Ei Você tá ligado, meu mano? Você fala que tem um novo formato Você não é MC E se for Mato É pra você ver como se passa Você tá ligado Eu tô no seu trapaço Agora já tá tranquilo Pode ter certeza, mano Eu tô nesse espaço Ei Sabe, mano, que isso é re-ap Tudo meu tudo aqui Você tem que aprender Acho que o que a gente Você não vai entender Vou te formatar Você é um vírus Windows XP Ei Você tá ligado que você dá falha Você viu como eu te xpei Dessa batalha Eu sou doutor estranho Não vou pra ganhar Pois o cante não é dor mamu Por isso que eu demonstro Minha essência Windows XP É até um jogo Não vai ganhar Então tenha paciência Tenho paciência Meu mano Eu já te retiro Mas na batalha Meu mano Você é um vírus Você sinta o ponto de visão Que papo torto Você é um fuso O que eu deixo em ponto morto Pode ver Ei 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 Você deixa em ponto morto Mas gure na amarela Aí eu economizo gasosa Pois eu desço na bandela Te deixando bandela Pra você entender, ô camarada Tua ameaça nunca foi detectada Eu entendo em sua rima Rima de caderno Você tá ligado Você teve amor paterno Você não é elegante Nem teve amor paterno Você vai descer bandela Mas é para o inferno Inferno de Cante Você é arrogante Por isso aqui você vira É a rima de caderno Te livra Mas a morte contra o guri É nem Deus que te livra Eu vou avante Você se deu Do inferno de Cante Você tá ligado Foi previsto Desce pro inferno de Cante Eu te ensino a fazer um disco Mas é o que eu aprendo Não sei Porque você é cuzão É um disco Mas eu sou discotequeiro Me chame T-T-Day E hoje você gira Na minha mão É isso não Mas aqui você peca Você tá ligado Meu mano Seu garso é prega Não é discotequeiro Aqui mas você peca Porque o Cante No teu caixão dança É discoteca Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Rima Sula HD